Minha vida é um milagre Providência do Senhor Eu sei por onde passei Quantas lágrimas que chorei Pra chegar aonde estou Deus me achou no deserto Consumido pela dor Hoje eu sou um milagre Das garras da morte O meu Deus me arrancou Sou um milagre A glória de Deus Saí das cinzas E do mundo duro Pra os braços seus Acabou o deserto E a escravidão Deus tirou meu abrábio Perdoou meus pecados E mora no meu coração Na solidão do deserto Destinado a morrer O inferno me esperava Uma angústia me cercava Da cadeia do sofrer Lá do alto Deus me viu E a cadeia ele quebrou No vale de ossos secos Pra os braços de Deus Um milagre hoje eu sou Sou um milagre A glória de Deus A glória de Deus Saí das cinzas E do mundo duro Pra os braços seus Acabou o deserto E a escravidão E a escravidão Deus tirou meu abrábio Perdoou meus pecados E mora no meu coração E mora no meu coração Sou um milagre E a escravidão Pra a glória de Deus Saí das cinzas E do mundo duro Pra os braços seus Acabou o deserto e a escravidão Deus tirou meu abrábrio, perdoou meus pecados E mora no meu coração Sou um milagre, sou pra glória de Deus Saí das cintas e do futuro, pra os braços teus Acabou o deserto e a escravidão Deus tirou meu abrábrio, perdoou meus pecados E mora no meu coração Eu sou um milagre Eu sou pecador, meu Deus Permita-me, Senhor Estar aos teus pés Eu sou pecador, mas igual aquela mulher Eu vou descer, seja aonde for Na casa de um fariseu Ou de um rei Ao chegar perto de Jesus Vou me prostrar e adorar Com minhas lágrimas Com minhas lágrimas banhar os teus pés Eu não vivo sem ti, Senhor Não sou nada sem ti, Senhor Me abençoe, Jesus Me mostre a tua luz Me mostre a tua luz Não vou parar de te adorar Eu vou entrar na tua casa Vou me prostrar na tua casa Te adorar na tua casa, Senhor Eu vou bailar nos teus pés Vou beijar nos teus pés Vou estar sempre aos teus pés, Senhor Meu Deus Eu reconheço os meus limites, Senhor Eu sei que sou pecador Eu sou pecador Mas igual aquela mulher Eu vou descer Seja lá onde for Na casa de um fariseu Ou de um rei Ao chegar perto de Jesus Vou me prostrar e adorar Com minhas lágrimas banhar os teus pés Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Não sou nada sem ti, Senhor Me abençoe, Jesus Me mostre a tua luz Não vou parar de te adorar Eu vou entrar em tua casa Vou me prostrar em tua casa Te adorar na tua casa, Senhor Eu vou me prostrar em tua casa, Senhor Eu vou me prostrar em tua casa, Senhor Te adorar na tua casa, Senhor Eu vou me prostrar em tua casa, Senhor Vou me prostrar em tua casa, Senhor Eu vou me prostrar em tua casa, Senhor Eu vou me prostrar nos teus pés Vou me prostrar nos teus pés Pois nascem aos teus pés, Senhor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Aqui tem um povo que te adora, Pai O céu se abriu pra mim, Quando eu te busquei O céu se abriu pra mim, Quando eu te aceitei Houve uma festa aí, Os anjos cantavam E se alegravam em ti, Oh, Deus Enquanto surgia o nome, E este nome era o meu O dia em que te aceitei, Meu Deus O céu se abriu, O céu se abriu pra mim A tua palavra, Oh, Deus É luz pra o meu caminho É lâmpada para os meus pés Jamais eu estou sozinho Tu és o meu escudo, A fortaleza em meio a guerra Tu és o meu capitão, Consolo do meu coração E quando eu estou triste, Eu vou buscar a ti E vem o teu espírito, E abre o céu pra mim O céu se abriu pra mim, Quando eu te busquei O céu se abriu pra mim, Quando eu te aceitei Houve uma festa aí, Os anjos cantavam E se alegravam contigo, Oh, Deus Enquanto surgia o nome, E este nome era o meu O dia em que te aceitei, Meu Deus O céu se abriu, O céu se abriu pra mim A tua palavra, Oh, Deus A tua palavra, Oh, Deus É mais firme que os montes Martelo que esmiúça penha Consolo para o abatido E quando eu estou triste, Contigo vou desabafar Eu leio a tua palavra, E logo ela me consola Renato a minha força, E como águia eu vou subir E por cima da fraqueza, Oh, Deus Eu vou cantar assim O céu se abriu pra mim, Quando eu te busquei O céu se abriu pra mim, Quando eu te aceitei Houve uma festa aí, Os anjos cantavam E se alegravam contigo, Oh, Deus Enquanto surgia o nome, E este nome era o meu O dia em que te aceitei, Meu Deus O céu se abriu, O céu se abriu, O céu se abriu pra mim Se abriu pra mim, Se abriu pra mim o céu, Oh, Deus O céu se abriu, Deus O céu se abriu pra mim o céu, Jesus E sangra o céu, Jesus E sangra para mim, Mas tudigamos Já as inimigos, nós vamos boas E as inimigos Padreio, Deus Eu sempre acreditei no que Deus falou, a minha trajetória ele é quem traçou Minha vida, minha história ele planejou Eu não vim ao mundo para ser mais um, sou herdeiro da promessa do meu grande eu sou E quando amanhece o pensamento vem, se eu acreditar e determinar, o milagre vem Meu milagre chegou, o meu Deus me ouviu, e o que ele falou, em mim se cumpriu A cada dia, meu Deus, tem promessas pra mim E as suas promessas, todas vão se cumprir O meu milagre vem Eu sempre acreditei no que Deus falou, a minha trajetória ele é quem traçou Minha vida, minha história ele planejou Eu não vim ao mundo para ser mais um, sou herdeiro da promessa do meu grande eu sou E quando amanhece o pensamento vem, se eu acreditar e determinar, o milagre vem Meu milagre chegou, o meu Deus me ouviu, e o que ele falou, em mim se cumpriu A cada dia, meu Deus, tem promessas pra mim E as suas promessas, todas vão se cumprir Vão se cumprir Sempre acreditei e determinei Meu milagre vem 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 Meu milagre chegou O meu Deus me ouviu E o que ele falou, em mim se cumpriu A cada dia, meu Deus, tem promessas pra mim Sim E as suas promessas, todas vão se cumprir Vão se cumprir Oh, 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 oh O meu milagre chegou O meu milagre vem O meu milagre vem Deus enviou meu milagre Eu tomo posse, eu tomo posse Eu tomo posse do meu milagre Oh, meu milagre, vem Ele já chegou Oh, né Ao nome do Senhor seja glória Hum, aleluia Oh, meu Deus Encontrei em ti verdadeiro amor Encontrei em ti verdadeira luz Estou apaixonado por ti, Jesus Oh, meu Deus Junto contigo é tudo de bom O mal que estava em mim já não está mais Sou nova criatura, agora eu tenho paz Não há maior amor do que o de Jesus Dentro da minha casa agora reina a paz Dentro da minha família agora tem amor O mal que estava em mim já não está mais O meu lar agora é um jardim de dor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu encontrei em ti verdadeiro amor Encontrei em ti verdadeira luz Estou apaixonado por ti, Jesus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não há maior amor do que o de Jesus Não há maior amor do que o de Jesus Dentro da minha casa agora reina a paz Dentro da minha família agora tem amor O mal que estava em mim já não está mais O meu lar agora é um jardim de flor O meu lar agora é um jardim de flor O meu lar agora é um jardim de flor O meu lar agora é um jardim de flor O meu lar não está mais Mas em mim já seront Meu Deus, por que se preocupa tanto comigo? Não sei por que o teu amor me alcançou Eu que vivia tão só Era motivo de deboche para quem me via Mas o teu amor me alcançou, meu Deus E me tirou de um pântano de lodo Lavou-me e mudou os meus vestidos E me pôs aqui entre os príncipes de teu povo Mas quem diria que aqui estaria eu Um peregrino em terra espanha e um bebeu Deus me tirou da servidão da terra de Lodemar Agora eu sinto na mesa com o rei Eu me vejo e me levanto com meu rei Eu ando com o rei e com ele para sempre morarei Agora muitos vêm me dizer Meu irmão, quem te vê, quem te vê Um peregrino na terra de Lodemar Agora vou reinar Na casa do rei Há lugar pra você, irmão Tu sentarás com ele e irás comer A tua vida ele vai mudar Acredite, muitos não vão acreditar Oh não O que Deus irá fazer em tua vida Vira alguém de longe, muito longe, para ver Deus vai mudar e levantar a tua cabeça E com os príncipes do teu povo Tu sentarás e irás cantar Mas quem diria que aqui estaria eu Um peregrino em terra espanha um bebeu Deus me tirou da servidão Da terra, lá da terra de Lodemar Agora eu sinto na mesa com o rei Eu me vejo e me levanto com meu rei Eu ando com o rei E com ele para sempre morarei Agora muito sem me dizer Meu irmão, quem te viu, quem te vê Um peregrino na terra de Lodemar Agora vou reinar Mas quem diria que aqui estaria eu Um peregrino em terra espanha um bebeu Deus me tirou da servidão Da terra, lá da terra de Lodemar Agora eu sinto na mesa com o rei Agora eu sinto na mesa com o rei Eu me vejo e me levanto com meu rei Eu ando com o rei E com ele para sempre morarei Agora muito sem me levanto com o rei Agora muito sem me dizer Amém 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 Então onde eu nasci, junto pra minha família, ou saudades, meus velhos tênis Peguei a mala e o meu velho violão, que ganhei de meu pai, quando tinha quinze anos Lavei meu carro e também abasteci, arrumei as minhas roupas e os sapatos que acalcei Ajoelhei-me, pedi pra Deus me abençoar, estou morrendo de saudades, vou fazer uma viagem Vou visitar o casal de velhos pais, que deixei lá no sertão, a saudade é demais Mamãe, prepare aquele bude de café, que deixei lá no fogão, bem pertinho do bufê E aquela mesa no cantinho lá da sala, e o meu prato de esmalte, aonde eu gostava de comer Oh que saudade, do meu tempo lá da roça, e os sábias cantando, no calho da laranjeia Ainda sinto o cheiro daquela rosa, no cantinho que plantei, perto da minha janela Hoje com lágrima nos olhos, eu tenho a maior vontade de ver meu pai e minha mãe Mas quando eu passo naquela velha estrada, eu só vejo a tapera velha e nada mais que a saudade Mas eu sei que um dia eu vou vê-los, e eternamente estarei com eles e o nosso Deus Porque ali não há tristeza nem morte, mas só paz e alegria no Espírito Santo Meu Deus levou o meu pai e minha mãe Só ficou a velha casa, lá na beira da estrada Sou filho órfão, que saí e fui embora Iludido pelo mundo, esqueci minha família Mas a saudade bateu forte e doeu Coração está chorando, eles não existem mais Meu Deus me deu, e também já os levou O meu pai e minha mãe, já descansam no Senhor Mamãe, prepare aquele bude de café Que deixei lá no fogão, bem pertinho do buffet E aquela mesa no cantinho lá da sala E o meu prato de esmalte, onde eu gostava de comer Oh, que saudade do meu tempo lá da roça E os sábias cantando no galho da laranjeira Ainda sinto o cheiro daquela rosa No cantinho que plantei, perto da minha janela Ah, 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 ah Permita-me, por favor Permita-me entrar em tua casa Permita-me contar o que eu sinto Eu não sou digno de ser chamado filho teu Mas mesmo assim estou aqui, oh Deus Eu fui jogado na calçada esta vida Dos meus passados só restaram estas feridas Eu quero te ouvir Uma palavra vai mudar a minha vida Eu me derramo diante do teu altar Pra ti, Jesus, eu posso te dar papar Abraça-me, Senhor Eu me sinto tão sozinho E eu preciso, oh Deus, de uma palavra amiga Para assarar esta dor, estas feridas Abraça-me, oh Deus, oh Deus, meu Deus, meu Deus Abraça teu povo, Senhor Abraça teu povo, Senhor Abraça teu povo, Senhor Bendito seja o santo nome do Senhor Bendito seja o nome, o nome do Senhor Bendito seja o nome, o nome do Senhor Bendito seja o nome, o nome do Senhor Eu me derramo diante do teu altar Pra te, Jesus, eu posso te dar papar Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Eu me sinto tão sozinho E eu preciso, oh Deus, de uma palavra amiga Para assarar esta dor, estas feridas A minha alma, oh Deus, 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 oh Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Não me importa Como você olhar pra mim Não me importa O que você pensa de mim Vou atender O chamado De meu rei Minha aliança Com ele honrarei Meu compromisso Foi selado Lá na cruz Quando bradou Está tudo Consumado Naquela hora O véu do templo Se rasgou É minha aliança Com o sangue Ele selou Vou atender O chamado Vou fazer o que ele manda Fui chamado pra ser certo Isso pra mim é uma grande honra Minha missão Vou terminar Esta chamada eu abracei Eu vou fazer a vontade do meu rei Vou atender Vou atender o chamado Vou fazer o que ele manda Fui chamado pra ser servo Isso pra mim é uma grande honra Minha missão é eterna O nosso amor é pra valer Vou ser fiel ao meu Deus Vou ser fiel ao meu Deus Até o fim Serei fiel ao meu Deus Serei fiel até o fim Porque só ele pode cuidar bem de mim Não me importa Não me importa o que vai Comigo acontecer Ao meu Deus Serei fiel até o fim Vou atender o chamado Vou fazer o que ele manda Fui chamado pra ser servo Isto pra mim é uma grande honra Nossa aliança é eterna O nosso amor é pra valer Serei fiel ao meu Deus Até o fim Serei fiel ao meu Deus Serei fiel até o fim Porque só ele pode cuidar bem de mim Porque só ele pode cuidar bem de mim Não me importa o que vai Comigo acontecer Ao meu Deus serei fiel Até o fim 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 Tchau 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 Foi lindo o dia em que te encontrei Tchau 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 Meu Deus Meu Deus A Tua palavra é mais pura Que o diamante Minha alma se alegra Em Ti, meu Senhor O dia em que te ouvir O dia em que te ouvir Meu coração se alegrou O dia em que te ouvir E nasceu dentro de mim O primeiro amor Meu Deus Não 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 Vai embora Minha alma já se acostumou Amar a Ti, meu Deus Não 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 me deixe, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Não me deixe, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Não me deixe, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Nas noites de lua são claras, eu vejo tua glória. As lágrimas molham o meu rosto e eu te adoro. Meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Não me deixe, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Minha alma já se acostumou a amar a ti, meu Pai. Não, não me deixe, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Não, não me abandone. Minha alma já se acostumou a amar a ti, meu Deus. Minha alma já se acostumou a amar a ti, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Minha alma já se acostumou a amar a ti, meu Deus, eu te peço e te imploro, não me abandone. Minha alma já se acostumou a amar a ti, meu Deus, eu te peço e te imploro. Minha alma já se acostumou a amar a ti, meu Deus, eu te peço e te imploro. Tu és eterno e és do céu, a terra e o homem e o mar. E os planetas que circulam no universo em sua órbita. Quiseste o homem do pó da terra, tua semelhança, tua formosura. E o luar que deixa a noite linda prateada pra sua glória. Tu és tão grande que se encurva para ver o céu e o firmamento. E a terra, tu escolheste para ser, ó Deus, o teu assento. E os oceanos e todos os peixes que ali estão, cabem, ó Deus, na palma. E a tua mão, e os oceanos e todos os peixes que ali estão, cabem, ó Deus, na palma. E a tua mão. Tu és tão grande, criaste o céu, a terra e o homem e o mar. E os planetas que circulam no universo em sua órbita. Quiseste o homem do pó da terra, tua semelhança, tua formosura. E o luar que deixa a noite linda prateada pra sua glória. Tu és tão grande que se encurva para ver o céu e o firmamento. E a terra, tu escolheste para ser, ó Deus, o teu assento. E os oceanos e todos os peixes que ali estão, cabem, ó Deus, na palma. E a tua mão, e os oceanos e todos os peixes que ali estão, cabem, ó Deus, na palma. E a tua mão, e os oceanos e todos os peixes que ali estão, cabem, ó Deus, na palma. E as Gros ISSUEira E a tua mão, e os oceanos e todos os peixes que Hernandez e sínt hemos listado para a sua glória. E a tua mão, e os oceanos, caixas, falam na palma, ó Deus, na palma. E os oceanos e todos os peixes que venham o seu imeneral. Tu és meu Deus O louvor que sai da minha alma É todo teu Eu pedi ao pai toda minha herança Pra me divertir pelo mundo afora Me sentia preso dentro da minha casa Ele ficou triste e me aconselhou Meu filho lá fora é só tristeza e dor Uma aparência de felicidade Mas meu coração estava endurecido E o que ele falou eu não dei ouvido Drogas e hoje era o que eu queria E sem despedir fui logo embora Numa aventura pelo mundo afora Todo meu desejo era só pecar Mas nem percebi que o meu dinheiro Foi se acabando e a qualquer momento Toda tela glória ia se acabar Eu fiquei sem nada longe da família Todos meus amigos se distanciaram Não achei ninguém pra me socorrer Na beira da rua medigando pão Eu chorava muito longe da família Eu não tinha nada pra me defender Eu fiquei escravo da droga malvada Era um fugitivo da realidade Eu até pensei que ia morrer Naquela angústia eu me levantei E me decidir voltar para casa Mesmo envergonhado mas eu vou voltar Vou pedir perdão ao meu pai querido Mesmo sem ser digno de ser seu filho Veio que contra ti o senhor me perdoa Vem a meu filho O teu pai ainda te ama Vem a meu filho O teu pai ainda te ama Troque estas vestes Que eu nunca te deixei Nova herança Pra você eu preparei Vamos fazer Uma festa Nesta hora Porque já voltou Quem um dia foi embora Meu filho Pródigo Mas que sempre amei Quem estava morto Mas eu te ressuscitei Eu te deixei Eu te deixei Minha vida é um milagre Minha vida é um milagre Eu sei por onde passei Eu sei por onde passei Quantas lágrimas que chorei Pra chegar Pra chegar aonde estou Deus me deixei Deus me deixei Deus me deixei Deus me deixei Sou um milagre Eu te deixei A glória Eu te deixei Eu te deixei Deus me deixei Na solidão do deserto, destinado a morrer, O inferno me esperava, uma angústia me cercava, Na cadeia do sofrer, lá do alto Deus me vi, E a cadeia ele quebrou, No vale de ossos secos, para os braços de Deus, Um milagre hoje eu sou, Sou um milagre, A glória de Deus, Saí das risas, e do mundo, Pra os braços seus, Acabou o deserto, e a escravidão, Deus tirou meu opróbrio, Perdoou meus pecados, E mora no meu coração, Sou um milagre, Sou um milagre, Acabou o deserto, e a escravidão, Deus tirou meu opróbrio, Perdoou meus pecados, E mora no meu coração, Glória, Glória, Sou um milagre, Sou um milagre, Sou um milagre, E mora no meu coração, E mora no meu coração, E mora no meu coração, Eu sou um milagre, Eu sou um milagre, Eu sou pecador, meu Deus, Permita-me, Senhor, Estar aos Teus pés, Eu sou um milagre, Eu sou um pecador, Mas igual aquela mulher, Eu vou descer, Seja aonde for, Na casa de um fariseu, Ódio um rei Ao chegar perto de Jesus Vou me prostrar e adorar Com minhas lágrimas banhar os teus pés Eu não vivo sem ti, Senhor Não sou nada sem ti, Senhor Me abençoe, Jesus Me mostre a tua luz Não vou parar de te adorar Eu vou entrar na tua casa Vou me prostrar na tua casa Te adorar na tua casa, Senhor Eu vou banhar os teus pés Vou beijar os teus pés Vou estar sempre aos teus pés, Senhor Meu Deus Eu reconheço os meus limites, Senhor Aonde for Na casa de um fariseu Ódio um rei Ao chegar perto de Jesus Vou me prostrar e adorar Com minhas lágrimas banhar os teus pés Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Não sou nada sem ti, Senhor Me abençoe, Jesus Me mostre a tua luz Não vou parar de te adorar Eu vou entrar em tua casa, Senhor Eu vou entrar em tua casa, vou me prostrar em tua casa Eu vou estar sempre aos teus pés, Senhor Cante comigo, adore a tua, Senhor Cante comigo Eu vou banhar os teus pés Eu vou me prostrar na tua casa, Senhor Adore a Deus, adore o meu Senhor Eu vou banhar os teus pés Eu vou me prostrar aos Teus pés, ó Deus Vou estar sempre aos Teus pés, Senhor Eu vou entrar na Tua casa Vou me prostrar na Tua casa Te adorar na Tua casa, Senhor Adore a Deus comigo Eu vou me prostrar aos Teus pés Vou me prostrar aos Teus pés Vou estar sempre aos Teus pés, Senhor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Aqui tem um povo que Te adora, Pai O céu se abriu pra mim Quando eu Te busquei O céu se abriu pra mim Quando eu Te aceitei Houve uma festa aí Os anjos cantavam e se alegravam em Ti, ó Deus Enquanto surgia o nome Enquanto surgia o nome E este nome era o meu O céu se abriu pra mim O dia em que Te aceitei, meu Deus O céu se abriu O céu se abriu pra mim Nenã Nenã A Tua palavra, ó Deus É luz pra o meu caminho É lâmpada para os meus pés Jamais eu estou sozinho Tu és o meu caminho Tu és o meu escudo A fortaleza em meio à guerra Tu és o meu capitão Consolo do meu coração E quando eu estou triste Eu vou buscar a Ti Eu vou buscar a Ti E vem o Teu Espírito E abre o céu pra mim O céu se abriu pra mim Quando eu Te busquei O céu se abriu pra mim O céu se abriu pra mim O céu se abriu pra mim Quando eu Te aceitei Houve uma festa aí Os anjos cantavam E se alegravam Contigo, ó Deus Enquanto surgia o nome E este nome E este nome era meu O dia em que Te aceitei Meu Deus O céu se abriu O céu se abriu pra mim Orelha A Tua Palavra A Tua Palavra, ó Deus É mais firme que os montes Martelo que esmiúça penha Consolo para o abatido E quando eu estou triste Contigo vou desabafar Eu leio a Tua Palavra E logo ela me consola Renato a minha força E como águia eu vou subir E por cima da fraqueza, ó Deus Eu vou cantar assim O céu se abriu pra mim O céu se abriu pra mim Quando eu Te busquei O céu se abriu pra mim Quando eu Te aceitei Houve uma festa E os anjos cantavam E se alegravam contigo, ó Deus Enquanto surgia o nome Enquanto surgia o nome E este nome era o meu O céu se abriu O céu se abriu pra mim 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 Eu sempre acreditei no que Deus falou A minha trajetória Ele é quem traçou Minha vida, minha história Ele planejou Eu não vim ao mundo para ser mais um Sou herdeiro da promessa do meu grande eu sou E quando amanhece o pensamento vem Se eu acreditar e determinar o milagre vem Meu milagre chegou, o meu Deus me ouviu E o que Ele falou em mim se cumpriu A cada dia meu Deus tem promessas pra mim E as Suas promessas todas vão se cumprir Vão se cumprir O meu milagre vem Eu sempre acreditei no que Deus falou A minha trajetória Ele é quem traçou Minha vida, minha história Ele planejou Eu não vim ao mundo para ser mais um Sou herdeiro da promessa do meu grande eu sou E quando amanhece o pensamento vem Se eu acreditar e determinar o milagre vem Meu milagre chegou, o meu Deus me ouviu E o que Ele falou em mim se cumpriu A cada dia meu Deus tem promessas pra mim E as Suas promessas todas vão se cumprir Vão se cumprir Sempre acreditei e determinei Meu milagre vem Sempre acreditei e determinei Meu milagre vem Vem, sempre acreditei e determinei Meu milagre vem Sempre acreditei e determinei, meu milagre vem Meu milagre chegou, o meu Deus me ouviu E o que Ele falou, em mim se cumpriu A cada dia, meu Deus, tem promessas pra mim E as Suas promessas, todas vão se cumprir Vão se cumprir O meu milagre chegou, o meu milagre vem Oh, meu milagre vem Oh, Deus enviou meu milagre Eu tomo posse, eu tomo posse Eu tomo posse do meu milagre Oh, meu milagre vem Ele já chegou Oh, não é Ao nome do Senhor, seja glória Oh, meu milagre vem